Ela acreditava que tinha uma doença fatal e fez uma loucura. Contratei um homem pra me matar. Mas o médico se enganou. Você não tem leucemia. E agora sua cabeça está a prêmio. O assassino quer cumprir o contrato. O que eu estou tentando dizer é que não confie em ninguém. A Passe do Veto, com Ricardo Montalban, neste sábado de gala, 10 da noite. O poder demoníaco move-se no mundo hoje, controlando vidas, confundindo a mente, destruindo famílias. Mas de todos os demônios do inferno, há um espírito demoníaco que controla, domina, possui, oprime, toma conta e atormenta 8 de cada 10 pessoas no mundo hoje, inclusive cristãos. Que espírito demoníaco é este? Morre Serulo revela que este é o espírito em seu novo livro intitulado, O Espírito Demoníaco. Neste livro você terá de uma vez por todas a resposta para esta pergunta. Pode um crente ficar possesso por um demônio? Morre Serulo te levará à guerra invisível travada pela posse de tua mente e mostrará a você o segredo para obter força espiritual. Este livro, O Espírito Demoníaco, revolucionará a sua vida e te dará vitória como nunca antes um livro lhe ofereceu. E aprenda como destruir aquele espírito demoníaco e viver 100% em vitória para sempre.